Fala galera, chegando com mais um Direto da Toca, as informações do treinamento do Cruzeiro, volta de jogadores da seleção brasileira, situação de Nicão, de Matheus Vital, os preparativos para o duelo contra o Vila Nova, três jogos fundamentais para o Cruzeiro buscar a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, deixa aí o like, curta o vídeo, não custa nada, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe, vamos juntos em mais um Direto da Toca, o Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo contra o Vila Nova, sábado, 7 horas da noite, estádio Castor Cifuentes, ao Sapão do Bonfim, em Nova Lima, e você torcedor cruzeirense que quer ir ao jogo, a venda de ingresso já começou, a venda na bilheteria 1 do estádio, lá em Nova Lima, custando R$ 60,00 a inteira, R$ 30,00 a meia entrada, a gente sabe, o torcedor do Cruzeiro vai esgotar a carga de ingresso, o Vila Nova ainda não informou qual a carga destinada ao Cruzeiro, mas é um espaço menor para visitante, lá no Alçapão do Bonfim, então o torcedor cruzeirense com certeza vai marcar presença neste jogo importantíssimo, restam três jogos para terminar a fase de classificação e o Cruzeiro precisando de três vitórias para se classificar para a semifinal, aí dependeria de outros resultados, mas vencendo os três jogos, dificilmente o Cruzeiro ficaria fora de estar entre os quatro da semifinal do Campeonato Mineiro, lembrando que é o primeiro de cada grupo, A, B e C, mas o melhor segundo colocado entre todos os grupos, então o Cruzeiro trabalhando para se evitar uma eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro. Treinamento na Toca da Raposa 2, com aquelas novidades que a gente já vinha falando, Kaique e Stênio treinando normalmente e à disposição do técnico Paulo Pessolano, acho que os dois serão relacionados para o duelo de sábado contra o Vila Nova, eles iam jogando normalmente, domingo estavam em campo na última partida do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 na Colômbia, então ficaram aí sem treinar segunda e terça e hoje já estiveram na Toca da Raposa 2, duas boas opções, dois jovens, dois crias da Toca à disposição do técnico Paulo Pessolano. Quem também estou achando que vai voltar a ser relacionado é o Matheus Vital, que mais uma vez treinou normalmente com todo o grupo na Toca da Raposa 2. O Matheus Jussa ainda não foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, ele que virá emprestado pelo Fortaleza, tem todo aquele trâmite de BID ainda, até o anúncio oficial da contratação, mas o atleta já vem trabalhando no dia a dia na Toca da Raposa 2. Sobre Nicão, ontem eu falei que ele fez o treino regenerativo com todos os jogadores, aí aquele trabalho mais de recuperação, hoje fez um treinamento interno. Claro que foi um corte profundo que ele recebeu na canela, mas atuando com proteção acho que não será problema. Depende só do atleta não sentir dor, então isso que vai determinar a escalação dele no sábado contra o Vila Nova, tem mais dois dias ainda, quinta e sexta, para que o Paulo Pessolano tenha essa definição. A princípio não deve ser problema, de qualquer forma vamos continuar acompanhando a evolução desse corte que recebeu o Nicão no clássico diante do Atlético. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau, tchau!